Oi, sabe aquele dia que você tá com vontade de comer aquela comidinha caseira que lembra a sua avó? Lembra aquela reunião familiar? É esse o nosso prato feito hoje, panelinha caipira. Quem vai ensinar pra gente é a Vera Neide, chefe, que falou que dá pra resgatar um pouquinho daquele ambiente familiar, Vera, é isso? Sim, é isso mesmo. A nossa ideia é que a pessoa chegue, sente, converse, né, traga seus filhos pra ficar à vontade, como se estivesse chegando na casa da avó. Então é um prato bem regional, pra você que ficou curioso aí, vamos aos ingredientes. Você vai precisar de... Vera, decora com salsa e pimenta. Ingredientes anotados, panelinha no fogo, vamos começar então, Vera. O que você faz aí? Como é que você começa? Primeiro a gente coloca o óleo pra aquecer a cebola. Pode ser uma quantidade generosa por conta que a cebola, ela solta esse sabor mesmo, que é interessante. Agora a gente coloca o alho, não é isso, Vera? Isso, o alho. O açafrão já vem logo em seguida. É interessante você observar o seguinte, o açafrão, ele tem o açafrão que a gente compra no mercado, ele é diferente desse açafrão que a gente compra, porque esse aqui é muito mais forte, né? Ele é muito mais encorpado, ele é mais puro. Mas a pessoa pode colocar o outro também ou é indicado esse? Pode, pode colocar o outro também. Mas a quantidade do outro, é essa quantidade que eu falei, esse aqui como ele é mais forte, não há necessidade de colocar a colher cheia do açafrão. Pode deixar um pouquinho. Agora vem a linguiça. Vem a linguiça. Coloca um pudim aqui, ó. Aí já coloca um pouquinho de água, né? Só um pouquinho pra... Essa linguiça vai incorporar aqui nesse pudim, né? E já pode também colocar a carne. Água quente. Pra que não queime aqui o fundo, né? E vai soltando esse fundinho aqui, ó. Vai soltando e agregando a carne. Enquanto isso, a ajudante da Vera, o cozinheiro Antônio, prepara o quiabo. Em uma frigideira, coloque um pouco de óleo. Deixe aquecer bem e acrescente o quiabo. Coloque sal a gosto. O Antônio põe água aos poucos para não queimar. Uma dica é colocar tomate junto ao quiabo. A acidez reduz a baba que o quiabo solta. Depois ele acrescenta um pouco de cebola cortada e cheiro verde também. Tem que refogar até ficar macio. Voltando à nossa panelinha, a Vera coloca o arroz e meio litro de água. Acrescenta salsinha e sal. É bom ficar de olho e sempre colocar um pouco a mais de água. Tudo pronto. Agora vamos. Vamos lá, então. 40 minutos aí depois. Agora a Vera vai colocar o quiabo em cima, né? Vera, enquanto você coloca aí, eu queria que você fosse me respondendo uma coisa. Eu vi que você colocou água, bastante água. Ao longo do preparo, você vai colocando água. Como é que a gente sabe que ele não vai ficar aquela papa de arroz, digamos assim? Como que sabe? Então, é... Você vai sentindo quando você passa o gato? Vou sentindo, vou sentindo, porque você vai olhando o ponto do arroz, né? Vendo se ele já está cozidinho, como que ele está. E depois você vai colocando conforme a necessidade, né? Se já está bom, você para de colocar. Se não, você continua colocando até dar o ponto mesmo do arroz cozido. E a ideia não é que essa água seque toda, né? Sim, a panelinha, ela fica como se fosse um risoto. Ela fica molhadinha. E a gente está percebendo aí que você está colocando essa cobertura em cima do quiabo, mas o fogo ainda está ligado. Para, né, ir agregando. Agora aquele momento perto da hora do almoço, que a gente fica assim só sentindo o cheiro. Um prato muito bonito. A apresentação dele também é muito bonita. Agora vamos ver se for bom, né, Vera? É, a hora é agora. A hora é agora. Então, coloque aqui um pouquinho para mim. Ai, gente, é bom demais. Eu vou confessar aqui uma coisa para você. Duas coisas. Primeiro, uma para você que está em casa. Enquanto a Vera fazia, tinha uma pimenta biquinho ali. Eu falei, nossa, Vera, eu sou apaixonada por pimenta biquinho. Então, vamos colocar aqui um pouquinho. Não faz parte da receita original, mas você pode acrescentar também. Pode, pode sim. Pode acrescentar banana, pode acrescentar uma coisa que você gosta. A segunda coisa que eu queria confessar para você que está em casa, e principalmente para a Vera que ela não sabia e está sabendo agora, eu não sou fã de quiabo. Mas eu adorei o quiabo. Eu sou uma pessoa que eu não sou muito chegada no quiabo, não, mas ele está tão bom, gente, aqui em cima. Eu adorei. Então, ó, você está em casa, quer fazer uma receita diferente, aquela, hum, gostinho, para lembrar da sua infância, lembrar da avó, aquele prato caseiro, a panelinha caipira. É uma ótima dica, viu? Então, ó, vou ficando por aqui, no meu garfo em quiabo, que eu aprendi a gostar hoje. Tem a pimenta biquinho, que ela colocou aqui só para a gente também. Tem tudo, ó, vou ficando por aqui, que está uma delícia, viu, gente? Aproveita para fazer em casa também.